Não sei mais o que fazer para te esquecer Cheguei a pensar um dia Que não mais valia a pena viver Porém, com tudo isso estou conformado Eu que só tive dissabores no passado Espero em breve um novo dia renascer Quisera por um fim em minha dor Mas não consigo esquecer aquela mulher Reconheço que não vivo sem teu amor O teu nome chamarei por onde for Mesmo sabendo que ela não me quer Vem querida dizer que você me ama Quero ouvir estas palavras da tua boca Desejo estar para sempre ao teu lado Beijando teus lábios Que coisa mais louca Desejo estar para sempre ao teu lado Beijando teus lábios Que coisa mais louca Beijando teus lábios Tchau 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 Tchau